Se o ventre sobra sem sentido As linhas podem me enviar Se o norte esteja aqui comigo Quando o sonho eu vou se encontrar A língua e jovens lembrando comigo Nas esquinas eu vou fugir Mas meu lugar é estar contigo Eu não posso mais me controlar Com mais que eu tentei dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero Não importa se é seu saudinho Não, não, eu não tenho como te esquecer Pegando o braço assim o destino Se me perco, me encontro em você Com mais que eu tentei dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero Que eu te quero Não, não, eu não tenho como te esquecer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Como é possível não saber Que eu te quero Como é possível não saber Eu te quero Não, eu não tenho como te esquecer O quanto eu sinto por você Não, eu não tenho como te esquecer O quanto eu sinto por você O quanto eu sinto por você Eu te quero